Olá, tudo bem com você? Eu selecionei aqui os trechos mais importantes da coletiva de imprensa do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, em que ele dá informações importantes sobre o pagamento do auxílio emergencial, sobre o pagamento do FGTS, sobre o pagamento do benefício emergencial, que refere-se àqueles trabalhadores que tiveram a carteira, que tiveram o contrato de trabalho suspenso ou a carga horária reduzida. Selecionei os trechos principais para que você tenha acesso a essas informações que eu entendo que são importantes nesse momento. Vamos lá, vamos dar uma olhada no que Pedro Guimarães nos disse. Vamos lá. 18 de agosto, nós começamos um novo pagamento da quinta parcela dos beneficiários do Bolsa Família. Pode passar, por favor. Em relação ao último lote de elegíveis, 805 mil beneficiários da parcela 1 e 345 mil beneficiários das parcelas 3 e 4. Esse último lote foi aprovado ao redor de 10 dias atrás e nós já começamos o pagamento. Pode passar, por favor. Esse novo lote, como falamos, começamos a pagar no dia 5 de agosto, uma quarta-feira, e continuamos realizando pagamentos. Ontem, no dia 17 de agosto, pagamos mais de 97 mil dos nascidos em setembro. Amanhã, no dia 19 de agosto, uma quarta-feira, pagaremos mais 96 mil nascidos em outubro e continuamos assim para terminar na semana que vem dos nascidos em dezembro. Pode passar, por favor. Então, em relação ao saque em dinheiro, este novo lote já teve o pagamento no sábado, dia 8 de agosto, dos nascidos de janeiro a abril. Realizamos, estamos de 381 mil pessoas. Realizamos, na semana passada, no dia 13 de agosto, uma quinta-feira, para os nascidos em maio. E a próxima será, neste sábado, no dia 22 de agosto, 96 mil pessoas nascidas em junho para o saque em dinheiro e transferência entre contas. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, hoje, nós temos mais 1,9 milhão de pessoas que receberão a quinta parcela, é o primeiro grupo que vai receber a quinta parcela do auxílio emergencial. Estes são os beneficiários do Bolsa Família. E ontem, na segunda-feira, nós tivemos mais um pagamento, mais um ciclo de pagamento, de 4 milhões de pessoas. Então, esse foi o ciclo para as parcelas 4, 3, 2 e 1, de acordo com o ciclo que nós já falamos, cada um dependendo de que evento que realizou a parcela 4 para aqueles que receberam a sua primeira parcela em abril e assim sucessivamente. Pode passar, por favor. Então, no total, 66,4 milhões de beneficiários já receberam alguma parcela do auxílio emergencial. Foram 229,4 milhões de pagamentos em um valor total de 161 bilhões de reais. Pode passar, por favor. 131 bilhões de reais. Ou seja, as regiões nordeste e norte, o maior valor relativo, seja ao PIB, seja ao percentual da população, o que é esperado, porque são as duas regiões mais carentes do Brasil. Pode passar, por favor. Então, no slide 10, nós temos o slide por cada um dos 26 estados e do Distrito Federal e aqui reforçamos que os estados da região norte e da região nordeste têm valores pagos superiores à sua participação no PIB e também à sua participação na população em geral. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar, por favor. 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 Pode passar. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. No slide. Pode passar, por favor. Pode, por favor. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar, por favor. 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 czos. Só que, por favor. São cutinhos, por favor. C Sheikh tul. Ped tulee em focuses. Em relação aos ciclos de pagamento, são quatro grandes ciclos. Nós estamos no primeiro ciclo, onde já estão sendo realizados basicamente quase todos os créditos em conta digital. Terminaremos na quarta-feira da semana que vem, dia 26 de agosto. E o saque e a transferência, o saque nos ATMs, mais ou menos um mês após esse primeiro crédito. As parcelas 4, 3, 2 e 1, dependendo de quando se recebeu, para 46,4 milhões de pessoas. Pode passar, por favor? Pode passar? Então, no slide 27, nós temos este primeiro ciclo. E, nesta segunda-feira, ontem, os nascidos em setembro, 4 milhões de pessoas receberam. Então, amanhã, dia 19 de agosto, quarta-feira, os nascidos em outubro irão receber, mais 3,9 milhões de pessoas, o crédito nas contas de poupança digital. E, nesta sexta-feira, 3,7 milhões de pessoas receberão, os nascidos em novembro. Então, nesta semana, serão três pagamentos. E será finalizado, na quarta-feira da semana que vem, para os nascidos em dezembro. Pode passar, por favor? Em relação ao saque em dinheiro, nós temos a próxima parcela a ser liberada, neste sábado, para os nascidos em junho, de um valor de 3,9 milhões de pessoas. Ou seja, este de junho, já foi realizado, ao redor de um mês atrás, o depósito. E, agora, neste sábado, no dia 22, aqueles nascidos em junho, que ainda não tenham utilizado, não tenham realizado um pagamento de conta, um pagamento de boleto, compras com cartão virtual, ou pela maquininha, no QR Code, poderão realizar o saque da sua parcela, numa agência da Caixa, numa lotérica, no ATM. Pode passar, por favor? Pode passar? O segundo ciclo, subsequente, já começa, para os nascidos em janeiro, na sexta-feira, ao redor de 10 dias, no dia 28 de agosto. Então, no dia 28 de agosto, na sexta-feira, numa sexta-feira, os nascidos em janeiro receberão esse segundo ciclo, que significa a quinta parcela para uma parte grande da população, 30 milhões, 31 milhões de pessoas. Mas, de novo, neste segundo ciclo, é o mesmo racional. Pagamento, depósito na conta de poupança digital, recebimento de acordo com o mês de nascimento, de janeiro até dezembro, e durante um mês. Pode passar, por favor? E, ao redor de 20 dias depois, o saque em espécie, da mesma maneira, dependendo do mês de nascimento, começando num sábado, dia 19 de setembro. Pode passar, por favor? O ciclo 3, pode passar, por favor? É mais um ciclo. Neste caso, aquele primeiro grupo que começou a receber em abril, são 31 milhões de pessoas, já não receberão mais, porque já receberam as cinco parcelas. Então, é um grupo menor, que vai receber ao redor de 16 milhões de pessoas, e esse grupo receberá também da mesma maneira. Só que agora, como saíram o maior número de pessoas, pagaremos em dois meses, janeiro, fevereiro, depois março e abril, até novembro e dezembro. E o saque em dinheiro, 20 dias depois. Então, a partir de 9 de outubro, o primeiro pagamento, a poupança digital, dos nascidos em janeiro e fevereiro, e dia 29 de outubro, o saque em dinheiro para os nascidos em janeiro e fevereiro. Então, esse é o racional do terceiro ciclo. Pode passar, por favor? Pode passar? O quarto ciclo, e aí são menos pessoas, 1,2 milhões, dos nascidos em janeiro e fevereiro, começando no dia 16 de novembro, serão duas semanas, e o saque em dinheiro, 10 dias depois. Então, é o último ciclo. Neste último ciclo, nós estamos falando ao redor de 6 milhões de pessoas. então, é exatamente o último grupo que ficou para receber, que é exatamente o último grupo que foi aprovado pela data prévia. Então, é sempre nessa maneira. Quem começou a receber antes, recebe as parcelas e vai receber a quinta parcela antes. Quem começou a receber depois, receberá depois, obviamente, as últimas parcelas. Pode passar, por favor? Pode passar? No slide 37, nós temos o pagamento do FGTS, do saque emergencial do FGTS, e aqui, nós teremos para o dia 24 de agosto, o próximo crédito em conta. Então, nós tivemos o dia 10 de agosto para os nascidos em julho, e teremos agora para os nascidos em agosto, no dia 24, numa segunda-feira. Por que nós não fizemos ontem? Porque houve a correção, a distribuição do resultado do FGTS, e essa distribuição para as 60 milhões de contas, demandou, exigiu, um foco muito grande. então, nós tínhamos já no calendário essas duas semanas de intervalo. Nós continuamos a pagar normalmente. Neste sábado, no dia 22, realizaremos o saque em espécie para os nascidos em março. Ou seja, os nascidos em março receberam o crédito nas suas contas de poupança digital no dia 13 de julho e ao redor de um mês depois, pouco mais de um mês depois, agora, no dia 22 de agosto, poderão sacar aqueles que não realizaram o consumo ou compraram virtualmente ou pagaram uma conta de luz, água e gás. Ou seja, aqueles que não realizaram poderão fazer o saque a partir desse sábado no dia 22 de agosto. Pode passar, por favor? Foram, no dia 10 de agosto, mais 5 milhões de trabalhadores em um valor de 3,2 bilhões de reais. Pode passar, por favor? No total, são 60 milhões de trabalhadores beneficiados em um valor de 37,8 bilhões de reais. Pode passar, por favor? O benefício emergencial de emprego e renda foi ampliado por até 4 parcelas condicionada ao acordo com o empregador. Pode passar, por favor? Então, nós já pagamos 4,6 milhões de trabalhadores em um valor de 10,9 bilhões de reais. Quase 3 milhões de pessoas já tinham conta na caixa, 1 milhão e meio não tinham e nós abrimos uma conta de poupança social digital. e mais ao redor de 200 mil foram com cartão cidadão. Pode passar, por favor? Em termos de benefícios totais, 121 milhões de pessoas serão beneficiados. Oito entre cada dez adultos no Brasil receberão algum tipo de benefício do governo federal pago pela Caixa Econômica Federal.